Eu tô sentindo, Gabriela. Eu tô chegando muito perto da verdade sobre o meu passado. Eu acho que é melhor dizer da verdade sobre o seu futuro, né? Já que parece que é de lá que você vem. Não, pode ser. É muito louco isso, né? Pensar que eu tô vivendo numa época que eu posso nem ter nascido ainda. Vai saber. Louco. Ó, vamos por aqui. Olha só, Tele, quem a gente encontrou aqui? Ora, ora, ora. Se não é o Valente, é a doutora Gabriela. Quem são vocês? Como é que vocês sabem nossos nomes? Boa coisa não pode ser. Mas isso lá é jeito de receber as nossas boas-vindas? Eu esperava pelo menos um bom dia, um como vai. Zé, Draco, eu pensei que as pessoas lá no futuro fossem um pouquinho mais simpáticas. Pelo visto, essa humanidade não aprendeu foi nada. Vocês devem estar me confundindo com alguém. Claro, que história é essa de futuro? A gente não sabe do que vocês estão falando. Ah, sabe sim. Não adianta nem mentir pra mim, não. Porque eu posso captar o que passa na mente de cada um de vocês. Esse é um dos meus superpoderes. Gostaram? Ele é um mutante, Valente. Dois, doutora. Dois. Eu também tenho uns truquezinhos interessantes. O negócio aqui tá começando a esquentar. O que vocês querem de mim? Coisa simples. É rápido, Valente. Nem vai doer. A gente só quer... A gente só quer... Te matar. E aí, Valente? Tá pronto pra morrer? Seus instantes finais chegaram ao mensageiro do futuro. Não me provoquem. Vocês não sabem do que eu sou capaz. Valente, o que é que a gente vai fazer? Eu vou lutar, Gabriel. Valente, são dois mutantes. Você é só um. Eu não sei lutar. Eu não tenho poderes. Como é que eu posso ajudar, Valente? De outro jeito, Gabriel. Vai, se esconde! Covarde! Deixa a doutora em paz! De jeito nenhum, Valente. A gente não vai permitir que a doutora consiga cura a vacinante de mutação. Vocês dois têm que morrer, Valente. Valente, cuidado! Tudo bem, quer dizer que você também tem seu truque? Tudo bem, Felipe. Eu gosto de desafios. Isso também ia ter graça, né, Valente? Vamos atacar agora, Draco. Juntos, ao mesmo tempo. Vamos ver, Valente. Vamos ver se você tem força suficiente para amarrar os nossos poderes. Vai, Gabriela! Foge, eu não estou mais aguentando. Covardes? Vocês são dois, ele é só um. Força, Draco. Carga total. Vamos destruir o Valente. Minha cabeça... Está explodindo. Que energia maligna é essa? Derreter seu cérebro com a força de minhas ondas telepáticas. Sem viajante. Meu Deus, Valente. Não! Diga adeus à vida, homem do futuro. Desgraçados. Vocês não vão matar o Valente. Ai, sua maldita! Você me acertou! Agora vamos ver. Um contra um. Que dureza! Apelimenta o próprio veneno, mutante do mal. Cuidado, Valente! Vamos, Gabriela! Vamos, foge! Vamos atrás dele, Estelê! Vamos embora. A gente tem que acabar com ele. A gente não pode falhar nessa. Vamos,ди! Vamos, vamos, vamos. Vamos, Bruno? Vamos, vamos. E aí, a gente não pode perder eles de vista. Eles foram pra lá. Sai da frente, seu pão de favelado. Como é que é, meu irmão? É isso aí, minha irmã. Ele é vambora, a gente não pode perder tempo, cara. Cuidado, sou um mutante. Tem que ir atrás o valente. Vai, vai, vai! Sai, sai, sai! Vai! Não vai! Não vai! Não vai! 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 A CIDADE NOVA 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 Eles podem atirar, não quero correr o risco de acertar em você. Contato oficial, que bom que nós encontramos vocês. Nós estamos sendo perseguidos por bandidos. Bandido, é? Ou isso é desculpa pra andar bem apressadinho nessa moto? Não, ele tá falando a verdade. Tem dois marginais perseguindo a gente. É, são dois mutantes criminosos. E muito perigosos. Eles estão atrás da gente. Polícia. Não vai ser problema pra gente, Daniel. Meu Deus, são eles. Boa história ao alto! Eu cuido do policial com a arma e do comparsa dele. Deixa os outros dois comigo. A gente tem que sair daqui rápido. Eles vão embora. Eles estão fugindo. De pressa, eles não podem perder os de vista. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. O que é isso? Levanta! Levanta! Não! Não! Eu vou te pegar, valente! Eu vou te pegar, você vai ver! Não!